Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Professor Rafa Jesus do canal, tá lembrando? Olha só, olha só, despedindo dessa barba agora, sim. Estava agora tomando banho, cabeludo até despenteado. Pensei, renovação, final do ano aí. Vamos tirar um pouco essa barba aqui pra começar o ano de outra forma, né? É claro, uma das renovações aí, tá? Dessa renovação visual. E aproveito pra conversar com vocês, meus inscritos aqui, meus seguidores. Que renovações que vocês farão aí pra esse ano que se inicia? Quero ver nos comentários aqui o que vocês estão preparando pra 2018. Galera, eu acho esse papo de renovação muito legal. É claro que eu tô falando apenas de uma renovação agora visual, no meu caso da barba, né? Mas quando você faz uma renovação, alguma coisa bacana, por exemplo. Nossa, esse ano não pratiquei muita atividade física. Poxa, então minha renovação em 2018 vai ser o quê? Eu vou praticar uma atividade física, vou entrar na academia, vou praticar um esporte. Você tá pensando o quê? Numa renovação que vai gerar uma melhor saúde pra você no ano que se inicia. E de repente essas mudanças podem causar impactos profundos na sua vida aí. Óbvio, tanto impactos positivos quanto negativos. Por isso que você deve pensar. Que mudanças você fará agora pra 2018 pra surtir resultados positivos na sua vida? Então não se esqueça de deixar o seu comentário falando das suas modificações e das suas renovações para 2018. Eu vou fazer questão de ler cada uma delas aí e deixar um comentário pra você sobre a sua renovação. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like aí. Já falei, deixa o seu comentário. E vamos que vamos, bora pro trote! E se não tiver inscrito no canal, inscreva-se já!